Declaração Universal de Direitos Humanos Argumentos mais importantes para a DUDH possuir caráter jurídico A DUDH possui força jurídica, pois constitui interpretação autorizada da Carta das Nações Unidas Carta das Nações Unidas, artigo 55, alínea A, B e C As Nações Unidas favorecerão a. Níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social b. A solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos a cooperação internacional de caráter cultural e educacional e c. O respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos sem distinção de raça, sexo, língua ou religião